E hello gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu separei alguns produtinhos novos pra gente testar. Já faz um tempo que eu não trago um vídeo testando produto novo e algumas coisas se acumularam e eu resolvi juntar tudo e trazer nesse vídeo. 90% dos produtos que eu vou utilizar hoje são produtos que eu não abri ainda, que eu não testei, que eu vou testar aqui pela primeira vez. Eu espero que vocês gostem de acompanhar, porque tem base, tem corretivo novos pra gente testar. Então eu tô bem ansiosa e bem curiosa com essa base, com esse corretivo da Boca Rosa. Então vamos lá começar a testar, gente. Bora lá, aquela nossa introdução rapidinha e vamos começar. E como vocês já sabem, eu não faço maquiagem sem hidratar a pele, então eu já hidratei a pele pra gente começar aplicando essa base aqui da Ruby Rose. Achei bem interessante. Aqui tá falando que é a base Ruby Rose Fuse Mood, uma base fluida, efeito natural, cobertura leve e tem ácido hialurônico. Vamos ver o que mais que a base promete. Corrigir imperfeições e manter uma pele leve e confortável. Então eu já sei que é uma base leve. Ela tem 25 gramas, tem ácido hialurônico, extrato de chá verde, vitamina E, extrato de algas marinhas e extrato de algas marinhas. Aqui. Então ela vem assim, ó, gente, nesse potinho. Lembra o potinho de remédio de antigamente? Eu peguei na cor MC53. Por ser uma base fluida, eu vou agitar bastante antes da gente começar aplicando e vou aplicar só de um lado do rosto. Então eu vou colocar aqui com todo cuidado pra não sujar minha roupa. Não sei se essa cor vai dar certo. Eu acho que vai... Acho que a cor vai dar certo, sim. Ela não é tão fluida quanto eu pensei que era. Vou aplicar aqui com o pincel. E eu acho que eu acertei na cor. Ó, quem já tem o tom parecido com o meu, vamos ver até o final do vídeo. Mas eu acho que a cor é minha cor. Tá vendo um pouco mais escura. Bases líquidas normalmente são mais fáceis de aplicar. Vou levar aqui o restinho que tá no pincel pra testa. Mas deixa eu chegar mais perto aqui pra eu ver. Ela tá um pouquinho mais escura, tá me deixando bronzeada. Mas acredito que agora que tá entrando o verão aqui no Japão, eu vou conseguir super usar e não vai dar diferença nenhuma. Mas talvez eu teria que ser um tonzinho um pouquinho mais claro. Apesar de eu ter aplicado com o pincel, eu não achei que marcou. Não tá as marcas do pincel. Vou aplicar um pouquinho. Um pouquinho aqui. Pra minha cor tinha que ser um pouquinho mais clara. Eu nem sei se é a MC50 ou 52, essa é a MC53. Ó, vou colocar aqui a... Fica ela bem fluida assim. Vou aplicar aqui com a esponjinha. A esponjinha da Marisade que eu sempre uso. Hum, ela é boa de aplicar com a esponjinha também. A esponjinha entrega mais cobertura. Vou aplicar aqui na testa também. E olha que eu limpei bem a esponjinha pra não ter interferência de outros produtos. Vou deixar secar aqui pra gente ver. Mas até agora eu acho que eu gostei mais desse lado do que do lado com o pincel. Então vamos lá, gente. Acho que a base já deu uma secada. Ela não tá 100% seca no rosto. Pode ser por causa da hidratação que eu apliquei antes, que eu apliquei bastante hidratante. Mas, tipo, esse lado que já faz um tempo que eu apliquei, eu sinto que ele tá mais seco. Ela tá mais opaca, assim. Tá querendo ficar com acabamento mate, mas não muito mate. E acredito que ela não vai ficar super mate. Eu acho. Acredito que ela não vai ficar super mate. E eu gostei dela na pele. Achei que uniformizou bem o meu tom. Não tenho problemas com muitas manchinhas na pele. Então ela deu uma boa uniformizada. Apesar de estar um pouco escura pra mim. Me deixou bronzeada. Ela deu uma uniformizada. Lógico que não corrigir minhas olheiras. E a textura, gente. Fala sobre a textura. Ela tá com uma textura fina mesmo. Dá pra ver assim, ó. Que ela tá com uma textura fina. Parece que eu passei tipo um tint na pele. Bom, essa é a primeira impressão. Aparentemente gostei. Mas queria que tivesse pego outro tom. Pra dar mais certo. E ela tem a textura leve. A textura dela na pele. O acabamento dela na pele. É mais natural mesmo. Fica assim, levemente mate. Mas não tá aquela textura grossa de muito produto. Porque ela é mais fluida. Então ela dá esse efeito mesmo de mais leve na pele. Gostei. Gostei até. Vamos lá. Tem mais produtos de pele pra gente testar aqui. O próximo produto que eu vou aplicar é esse corretivo da Boca Rosa Beauty. Já faz tempo que eu lançou esse corretivo. Só que veio novas cores. É a mesma fórmula. Nova embalagem. Que agora tem as boquinhas. Antes também não vinha nessa caixinha, né. Vinha só num plástico. E eu nunca tinha testado o corretivo da Boca Rosa. Não tinha comprado nenhuma cor. E eu comprei porque ela lançou uma cor diferente. Essa é a cor Magnolia. É uma das cores novas. Acho que lançou duas ou três cores novas. Acho que foram duas. E essa daqui foi uma delas. Então vamos lá testar esse corretivo da Boca Rosa. De garante máxima cobertura. Ele vem assim, ó. Vamos lá. Porque essa pele tá precisando. Não tem cheiro. O aplicador é assim, ó. Igual do batom. Que é em formato de flecha. Então, eu vou começar aplicando aqui. Ixi, ele tá mega, mega claro pra mim. Super claro. Vou aplicar só de um lado. Super, super, super claro pra mim. Mas, talvez com essa base a gente consiga fazer funcionar. Ó, já vou espalhar ele aqui. Eu achei que deu uma cobertura. Deu uma iluminada. Vou aplicar um pouco aqui também. Vou aplicar bem de leve aqui porque eu não quero marcar muito também. Só pra... Derolver um pouco da minha cor. Ainda não sinto, assim, uma potência na cobertura. Mas pode ser a cor. Pode ser a cor que não tá dando essa cobertura que eu queria. Não espalhei muito pra manter um pouco mais de cobertura. Vou até aplicar um pouquinho mais aqui. Pra gente conseguir deixar mais cobertura. Como eu tenho bastante olheiras. Eu preciso de uma cobertura a mais. Gostei do aplicador que ele encaixa aqui, ó. Muito bom o aplicador. Os que eu testei não tinha testado nenhum, assim, nesse formatinho de flecha. Gostei. Gostei do aplicador. Achei que ajudou sim. Espero que eu não saia toda esquisita aqui no final desse vídeo. De testando produtos. Vamos lá. Deixar ele secar. A pele absorver um pouco. A pele reconhecer. Pra eu falar um pouco sobre a textura. Assistindo o vídeo eu acho que ajuda bastante. Porque é algo que a gente não vê. Que a gente só vê usando mesmo. E o que eu consigo passar pra vocês da minha experiência aqui utilizando o produto. Ele é mais sequinho, mas eu não tô achando ele super seco. Pelo menos não por enquanto. Eu tava com a pele bem hidratada. Como vocês sabem, eu sempre hidrato muito minha pele. Então eu não acho que ele vai craquelar. Acho que a câmera vai conseguir pegar o poros. Quer dizer, eu vejo, mas muito pouco. Parece que deu um blurzinho na pele. Eu tenho um pouco de poros aqui no nariz. Mas eu sinto que deu um leve blur na pele. Vamos pra aplicação do pó. Pra gente poder terminar essa maquiagem aqui. Antes de aplicar o pó, eu quero aplicar o blush. Que eu tenho um blush novo também da linha Fuse Mood da Ruby Rose. Esse daqui é o Coral Crush e o Richie Rouge. Dois tonzinhos aqui, ó. Que eu separei pra utilizar aqui com vocês. Vou aplicar cada um de um lado. Então eu vou começar com esse daqui. Ele tem uma cintilância super leve. Nossa. E parece ser extremamente pigmentado. Eu nem deveria aplicar sem selar a pele. Eu disse que era extremamente pigmentado. Capaz até de manchar aqui. Porque ele é muito pigmentado. Muito pigmentado. Bem levinha mesmo. Vou aplicar agora aqui do outro lado, essa outra cor. Que é um rosinha, um roxo. Quase que um roxo. Nossa, eu sabia que ia acabar manchando essa pele. É muito pigmentado. Meu Deus. Olha a chinelada. Bem sequinho, ó. Os dois bem sequinho. Esse daqui eu usei desse lado e esse do outro. Bem sequinho, gente. Os dois, assim, produto super sequinho. E daí, pra gente finalizar essa pele, eu vou aplicar um pó solto. Esse daqui é o pó banana. Também da linha Fuse Mood da Ruby Rose. Que eu também tava bem curiosa pra testar. Eu já testei um outro pó da Ruby Rose e gosto bastante. Deixa eu ver se esse aqui tem cheiro. Um cheiro de talco. Mas os outros produtos da Ruby Rose e das outrasinhas que eu tinha testado, eles têm bem cheiro de perfume mesmo. Já essa linha eu não senti esse cheiro, gente. É bem... Bem sutil. O cheiro dos produtos dessa linha. Vou aplicar aqui, ó. Pra dar uma diminuída nesse blush. Um pózinho. Achei esse pó banana bem claro. Aqui na embalagem ele parece ser bem amarelinho, ó. Mas na pele ele ficou super branco. Já vou retirar. Não vou deixar aqui assando. Parece que tá voltadão. Apesar dele ser branquinho, a hora que eu removo assim, não deixa a pele tão branca, não. Vou estar uma amenizada nesse blush. Tava bem branquinho a hora que eu apliquei. Mas depois, ó, que eu removo, parece que ele ficou mais amareladinho mesmo. Um pouco da textura do pó. Extremamente fino. Gostei do pó. Achei que ele ficou bem fininho na minha pele. Ele não escureceu. Ficou mais amarelinho mesmo. Na hora que eu apliquei, ele veio um susto. Porque ele ficava bem branco. Acho que é porque tava em excesso. Mas aí depois que eu removi e ficou só o que a pele absorveu, ele tá um tom mais amarelinho mesmo. Ele não esbranquiçou minha pele. Então acho que vai dar super certo pra quem tem pele morena ou pele mais escura. Eu não senti que ele esbranquiçou. O que já tava branco, era o que já tava branco do corretivo mesmo. Não criou textura na pele. Não evidenciou textura. Matificou. E olha, o pó é muito bom. Deu um bom resultado na minha pele. Olha, a pele tá sequinha, fininha, coberta. Só esse blush aqui, gente. O blush eu indico aplicar em cima do pó. Agora, gente, eu tenho uma paletinha da Ruby Rose também pra poder testar. Essa daqui eu não tinha comprado ainda nenhuma paleta da Ruby Rose. Não tinha nenhuma paleta de sombra da Ruby Rose. E daí eu tava com muita vontade de testar essa daqui, ó. Que ela é super diferente. Inclusive, acho que é inspiração numa paleta da Ruda. Mas eu achei ela bem bonita, sim. E me deu bastante vontade de testar. Será que dá pra gente usar essa cor como iluminador? Essa sombra aqui de iluminador. O glitter é mais flocadinho. E não fica bom como iluminador. Mas vale a tentativa. Eu vou tentar fazer um olho super diferente. Então, vou começar com essa cor aqui no meu côncavo. Vou começar esfumando aqui. Nossa, essa cor ela tem um brilho. Que diferente. Olha. Essa cor, gente. Eu achei que era um marrom com rosa. Tô usando essa cor aqui, ó. Olha. Que sombra bonita. Eu fiz esse esfumadinho aqui assim. Nossa, eu achei super diferente essa sombra. Vou até fazer um swatch aqui pra vocês verem. Ela tem... Ela tem... Ela é assim, ó. Olha que cor diferente. É essa cor aqui que eu tô usando. Essa cor eu vou pegar essa daqui, ó. Esotérica. Essa daqui. Pro olho. E agora, feito isso, dado um pouco dessa profundidade, eu vou voltar com o corretivo pra gente fazer o cortezinho do cut. Vou aplicar um pouco de corte. Vou aplicar um pouco de corteivo aqui na minha mão. Eu vou usar esse dourado aqui, gente. Tô fazendo a mistura eba das cores? Tô fazendo a mistura eba das cores. Tô fazendo a mistura eba das cores. É mais um top coat. Uma cor pra passar por cima. Não sei se ficou muito bom isso aqui. Eu gostei. É um super dourado. Agora, vou fazer a parte de baixo pra gente poder emendar com a parte de cima. Vou vir com esse marrom mais escuro aqui. Quis inventar a moda nesse olho, mas não sei se ficou bom. Só pra gente testar um pouco das cores. Tem muita cor aqui que dá pra testar ainda. Vários marrons. Eu acho que dá pra criar desde looks simples. Tem o marrom quente que eu adoro usar. Esse marronzinho. Marrom de transição. Algumas cores cintilantes. Então, eu acho que dá pra brincar bastante com essa paleta aqui. Tem algumas cores bem pigmentadas. Acho que dá pra fazer vários looks aqui. Esse marrom é super bonito. As cores cintilantes. Então, eu acho que dá pra brincar bastante ainda com essas cores e sequinhas. E essa daqui, gente, é uma sombra molhada. Ela tem uma textura mais molhadinha. Olha só que linda essa cor. Mas ela é molhada. Ela é cremosa. Bem bonita. Quero usar mais vezes. Tem muitas sombras aqui. Quero usar mais vezes. E agora, pra gente continuar essa maquiagem. Vou colar uns cílios aqui que tá pedindo. Só que antes, eu tenho um outro produto pra testar aqui. Que é um gel incolor da Ruby Rose também. Diz que tem óleo de rícino e vitamina E. Eu acredito que seja pra hidratar os cílios e a sobrancelha. E também pra ajudar a crescer. Porque tem óleo de rícino. Vou aplicar só um pouquinho. Vou deixar pra utilizar como tratamento mesmo na hora do meu skin care. Não vou aplicar aqui porque eu quero aplicar um cíliozinhos. Acho que essa maquiagem perde uns cílios postiços. Então eu vou aplicar máscara e cílios postiços. E eu já volto pra gente finalizar a boca. Então voltei aqui, gente, de cílios colados. E dei uma preenchida na sobrancelha. Pra gente poder fazer os lábios. E o que eu mais tenho gostado de utilizar nos lábios é a caneta da Marissade. Isso daqui eu já usei outras vezes. Não é nenhum produto novidade ou testando. Só vou fazer aqui rapidinho. Essa maquiagem pede algo mais elaborado. Mas vamos com essa boca natural. Porque se a gente tá com o blush diferente, é um vídeo testando. E o que eu quero mostrar pra vocês é esse gloss da Virginia. Que ele dá mais volume e mais explosão. O que eu sinto dele? Ele dá uma ardidinha na hora que você aplica. Quer dizer, na hora que você aplica é extremamente confortável. Ele tem um cheirinho doce. Um cheirinho bem gostoso de gloss. Só que daí você vai sentindo uma leve ardência dele. Mas assim, uma ardência bem confortável. De outros que eu já testei. Esse daqui é o que dá uma ardência mais confortável. Nada que incomode ou que arde muito. E daí depois você sente ele aumentando. E dá muita hidratação, gente. Muita hidratação mesmo. Então esse foi o look final, gente. A maquiagem final, o resultado final ficou assim. Bom, vamos pra umas considerações rápidas sobre os produtos. O primeiro que eu apliquei foi a base. A base da Ruby Rose Fuse. Eu gostei, gente. Achei que ela ficou bonita na pele. Ela não dá muita cobertura. Ela deixa o acabamento mais leve mesmo. Uma textura leve. A cor talvez teria que ser uma corzinha um pouquinho mais clara. Mas eu gostei. Achei que ela uniformizou o tom da pele. Porém não dá muita cobertura. Não é extremamente mate. Mas ela vai ficando um pouquinho mais seca. Mas não chega a ser extremamente mate. Gostei. Tenho que testar mais vezes. Mas eu gostei dela. Pra uma cobertura leve. Pro dia a dia. Acho que super funciona. Gostei bastante. Corretivo da Boca Rosa. Gostei também. Queria um pouco mais de cobertura. Esperava. Acho que um pouco mais de cobertura dele. Mas acho que super dá. Talvez por causa da cor. Eu sinto que minha olhada ainda fica um pouco acinzentada. Então eu vou testar ele mais vezes também. O pó, gente. Eu amei esse pó banana da Ruby Rose. Achei que ele tem a textura super fina. Ele não adicionou cor. Não escureceu. Não oxidou, né? Nem a base, nem o corretivo. Tem essa corzinha de banana. Que também não deixa esbranquiçado. Então aprovadíssimo o pó. Já assim de primeira. Já aprovadíssimo. Achei que a pele ficou super fina. Não ficou aquele acabamento de pó em cima. Ele selou o que tinha que selar. Apesar de ter aplicado com a esponja. Extremamente fino. E achei que não escureceu. Nem nada. Não tem cheiro. Então adorei o pó. Blush e... Os dois blushes também gostei bastante. Só que tem que ir com cautela. Porque vocês podem ver bem pigmentado. Então acho que na próxima vez eu vou aplicar em cima da pele mais sequinha. Já da pele selada. Que aí ele vai conseguir esfumar melhor. Como eu tava com a pele molhada. Ele acaba marcando. A chance de marcar. Porque ele acaba grudando mais na pele. Então na próxima vez que eu vou aplicar. Vai ser por cima da pele já selada. A pele mais sequinha. E a palhetinha que eu usei também, gente. Eu adorei essas cores. As cores assim, todas elas puxam pro mais rosa, pro quente, pro marrom. Tem umas cintilâncias bem bonitas. Que eu gostei bastante. Esse dourado que eu utilizei aqui no olho. Essa cor também é super diferente. Então acho que ainda vai dar pra criar umas maquiagens bem bacanas com ela. E daí o gloss também gostei, gente. Ele dá bastante hidratação. Isso que eu sinto. Ele hidrata muito, ó. Deixa o lábio super bonito. Mega hidratado. Então tem sido um produtinho que eu tenho utilizado toda hora. Eu pego e aplico pra hidratar. Pra deixar sempre o lábio hidratado. E essa foi a maquiagem. Espero que vocês tenham gostado. Gostado de ver testando os produtos. Vou deixar tudo aqui embaixo na descrição. Todos os produtos que eu utilizei. E esse foi o resultado, gente. Vou chegar de pertinho pra vocês verem. Então comenta aqui se tem algum produto que você já utilizou. Qual foi a sua experiência. Como que ficou na sua pele. A base. Se alguém já utilizou essa base. Comenta aqui qual foi a sua experiência. Se você gostou. Se ficou boa na sua pele. Quero muito saber como que os produtos ficam na pele de vocês também. E a gente se vê no próximo vídeo, gente. Um beijo. Muito obrigada por assistir até aqui. E até mais. Tchauzinho. Tchauzinho.